Esse é o meu Capsule, e nós vamos falar agora do exército de influencers do Biden. É isso daí. Olha só a estratégia do Biden para 2024, e é importante notar esse tipo de coisa, porque você sabe que aqui no Brasil, tipicamente, o pessoal costuma caminhar na mesma toada. Então é bem possível que a gente veja acontecer aqui no Brasil mais ou menos o que está acontecendo com o Biden lá nos Estados Unidos. E a solução do Biden para o problema dele é um exército de influencers. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Kami Petelin Amusa Ancap, William L.F. e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o que está acontecendo? Os democratas lá nos Estados Unidos sempre tiveram muito apoio dos jovens. A esquerda, via de regra, tem apoio desse pessoal, que é aquele pessoal menos informado politicamente. Então é justamente o pessoal mais pobre, que não se interessa por política, o pessoal mais jovem, que ainda não entendeu como é que funciona a política. Enfim, pessoas que não procuram saber da política. Acabam se convencendo por jargões fáceis, por palavras fáceis e coisa e tal, e acabam votando na esquerda. E, de fato, uma boa parte da vitória do Joe Biden contra o Donald Trump em 2020 veio dessa faixa etária dos 18 aos 26 anos. Nessa faixa etária, o Biden teve 26 pontos a mais do que o Trump na eleição de 2020. Foi a faixa decisiva, onde ele teve a maior diferença de votos em relação ao Trump, que acabou levando a vitória dele. Só que essa mesma faixa etária se desiludiu muito rápido com o Biden. Por quê? No início do governo não, tá? No início do governo até foi bem, porque foi justamente na época que teve aqueles pacotes de ajuda da pandemia, que teve auxílio e não sei o que lá, o Biden distribuindo dinheiro para um monte de gente. Ali estava tudo bem, todo mundo gostando do Biden, mas depois disso a situação não está mais tão boa lá na economia americana, os jovens estão se desiludindo do Biden, a ponto de que uma outra pesquisa feita recentemente nessa faixa etária disse que só 20%, 23%, alguma coisa assim, tem um número aqui, mas um número muito pequeno de jovens nessa faixa etária querem que o Biden continue presidente. Eles continuam votando democrata, mas eles não querem o Biden. E, lógico, uma parte dessas pessoas que não gostam do Biden é porque estão mais à esquerda que o Biden. Então, são jovens, tem muito jovem que vota em Bernie Sanders, que vota na Alexandre Ocasio-Cortez, aquele pessoal mais à esquerda ainda que o Biden, mas também tem uma parcela significativa de gente que se desiludiu com o governo Biden e muitos estão até considerando votar republicano. E esse é que é o problema para o Biden. Ele precisa convencer não apenas durante a primária dos democratas, porque, ao contrário, normalmente quando um presidente americano se candidata à reeleição, ele tem uma primária aberta para ele. Ele até faz a primária, faz a votação, mas os outros raramente têm algum concorrente sério. Mas eles estão prevendo que nessa primária do Biden vai ter concorrente ao Biden, sim. Então, ele quer primeiro garantir a primária democrata e depois também garantir que contra o Trump, ou quem for o candidato republicano, que ele não vai ter problemas. E qual foi a solução que ele achou para isso? Foi fazer um exército de influencers. Ele fez simplesmente o mesmo que eles fazem com a mídia tradicional, de fechar contratos de propaganda enormes com a mídia tradicional para garantir uma cobertura positiva. Eles estão fazendo isso agora com influencers no YouTube. Ou seja, eles contratam propaganda e coisa e tal, patrocinam o canal e também fazem algumas coisas do tipo da matéria exclusiva, permitir que o youtuber fale com o Biden diretamente. Eles estão focando em TikToker, porque na visão deles, o TikToker tem mais apelo à juventude, e como eles querem, é o pessoal demográfico da juventude. Então, eles estão investindo principalmente o pessoal do TikToker. Mas entra gente do YouTube, do Facebook, do Instagram, essa galera toda, né? Então, eles estão recrutando mesmo, fazendo uma organização para recrutar esse pessoal, de forma que contrata para supostamente fazer propaganda do governo. Então, você recebe uma grana para fazer alguma propaganda do governo, alguma coisa ali. E, lógico, se você está recebendo uma grana para falar bem do governo, você acaba tendo uma relação aí. Não é que necessariamente você precise apoiar o cara, mas você acaba tendo essa tendência de apoiar, né? Eu fico me perguntando se isso já não aconteceu aqui no Brasil com uma série de figuras importantes, de influencers importantes aqui no Brasil. Será que o Lula já fez essa estratégia antes, né? O Biden que está imitando o Lula nesse caso? É uma possibilidade, né? O fato é isso. Eles estão recrutando esse monte de gente. Aí, eles dão alguns exemplos aqui de pessoas que têm 660 mil seguidores no TikTok e não sei o que lá, e aí ganham uma viagem, uma entrada na Casa Branca, então pode entrar, entrevistar o Biden na Casa Branca. É uma coisa que, né? Para quem produz conteúdo, é algo positivo, no final das contas, né? Mas, enfim, tem um monte de situação aqui que eles falam sobre isso, justamente visando essa coisa, né? Ou seja, estão tentando resolver o problema deles, dos democratas, comprando influentes, influencers importantes na rede. Eu acho que é uma besteira isso daqui. Isso daqui não resolve o problema. De novo, não acho que... Se foi isso que as pessoas acham que o Lula ganhou a eleição, eu não acredito que seja. O que ele recrutou aqui? O Janones recrutou o Felipe Neto? Quem mais, né? Teve mais uma meia dúzia aí. Mas, assim, não acho que isso faça diferença, porque é aquilo que eu falo para vocês. A informação descentralizada e distribuída tem uma forma diferente de propagação. Importa muito mais a mensagem que você passa, encaixar na cabeça da pessoa, estar de acordo com o que ela pensa e coisa e tal, e daí ela replica aquilo para outras pessoas. Isso é muito mais importante do que quem fala a notícia. A notícia, se você ouve comigo aqui, se você ouve com outro youtuber qualquer, se você vê no Twitter, se você vê no Facebook, não interessa, meio que não importa. O que importa é o clique, é você realmente entender aquela notícia perceber o que está por trás daquilo. Isso é que faz diferença, né? E qual que é o problema do pessoal da esquerda nisso? Como eu falei para vocês, por quê? A esquerda sempre foi o eleitor de baixo conhecimento. Não necessariamente a pessoa burra, não estou dizendo que é a pessoa burra, não. É a pessoa que não se interessa por política ou que não tem conhecimento político muito grande, né? Daquela pessoa que fica na superfície. Aí, para esse tipo de gente, basta aquelas palavras de ordem, né? Não, tem que taxar os ricos e dar dinheiro para os pobres. A pessoa, ei, 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 isso, muito bom, parabéns, pai Lula. Mas se você parar para pensar nesse plano um pouquinho mais, você percebe a besteira que é. Primeiro, porque taxar o rico não vai adiantar nada. O rico sai do país. O rico é o mais fácil de sonegar quem é rico. E segundo, que antes de ir para o pobre, passa pelo político. O político vai roubar muito mais do que no final das contas qualquer coisa. O que vai sobar para o pobre, se for alguma coisa, vai ser merreca, né? É o que acontece sempre com esses planos brilhantes do pessoal. Tipicamente, aumenta o tamanho do Estado e ajuda quem está dentro do Estado. Nunca ajuda o pobre no final das contas. Enfim, o meu ponto é esse. O pessoal da esquerda está fazendo esse negócio meio que numa coisa de desespero, né? É lógico, esse processo da esquerda perder a relevância cada vez mais tem acontecido com muita força. Teve um esforço muito grande da esquerda para ganhar as últimas eleições, mas eu não acredito que eles consigam repetir isso de forma sistemática. Então, a tendência nos próximos anos é eles perderem cada vez mais força para versões diferentes de liberalismo. Ou seja, eu imagino que vai acabar sendo o pessoal mais conservador versus libertário, tá? Não me engano você, não. Acho que vai ser alguma coisa assim. Gente que ainda acha o Estado relevante para, talvez, moral, para garantir os bons costumes e coisa e tal, e o pessoal libertário que não está nem aí para o Estado. Enfim, mas isso vai levar um tempo. É lógico, não vai ser uma coisa imediata, né? Esse tipo de estratégia é estratégia totalmente fora de sentido. Não tem lógica nenhuma. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.